O que é 10 mil? 10 mil, 30 mil tu faz brincando, sai de lá, trabalha, tu faz 30 mil, mas se chegar até o final do jogo é muito complicado. É, eu tenho que limpar muito ar-condicionado pra onde é 30 mil. É. Nossa. Pô, eu tenho que tocar pra caralho pra fazer 30 mil. E mesmo assim dá sorte de pegar a festa que te paga bem, né? Porque tem gente que quer fazer festa, quer fazer superprodução, quer fazer tudo, mas na hora de pagar um DJ, de investir no que faz a festa acontecer, não faz. Vocês conhecem DJ de funk? Famosos, eu sei ou não. Ah, o DJ Marlboro. Eu conheço? É o único que eu conheço. É, também é o único que eu conheço. É o MC Ronaldo. MC Ronaldo, é DJ, 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 DJ. Ah, DJ. O DJ Marlboro tem mais de 20 anos de estrada. Eu conheço o DJ Batata, o DJ Batata também ele é top lá no Rio. DJ Batata. Ah, é o Naldo, ele canta. O Naldo é cantor. Meio assim, eu acho que ele não diz que é cantor de funk, não. Acho que ele diz que é pop. Os DJs de funk estão cantando muito com aquele aparelhinho. Sampo. Você vai fazendo os barulhinhos. Sampo. Aquilo ali é maneiro. Eu tenho mó vontade de pegar uma aparelhinha daquela pra brincar. Apesar que tem programa de computador que tu faz aquilo pelo teclado. Ah, tem programa de computador que você toca, né? Que é... Tem lá o mixer, tem o... O CDJ, aí você mixa pelo computador. Tem um aparelho também que você coloca os dois iPods. Coloca um iPod aqui, o outro aqui. E mix. Uma iPod. Daí das duas controladoras que surgiram os barulhos DJs piratas. Exatamente. Tipo essa coisa agora que a galera toca com o computador, por exemplo. Pô, tu vai lá, o computador te dá exatamente a batida BPM da música. Ele te dá tudo mastigado. Você sobe o pitch, sobe o outro, tu tá tocando, você tá entendendo? Você não mixa. Não é uma mixagem... Não, tem gente que ainda colocam pra sincronizar. Mas é modernidade lá, é modernidade, o mundo vai se modernizando. É, mas aí... Qualquer um pode ser de gente, você tá entendendo? Mas o que que tem? Qualquer um ser de gente? Não, eu acho que quando você mete a mão na massa, tipo assim... É a mesma coisa, é a mesma coisa o cantor. Você pega a Britney e coloca ela no palco, a mulher faz playback. Mas tem estrela. Mas tem estrela. Não, tudo bem, mas é diferente do artista, igual a Ivete, que vai lá e mete a mão na massa. Canta, canta, dança, faz a porra toda. Tem que ser verado, né? Não tem isso. Não tem tirada, entendeu? Tem estrela. Mas eu acho que o trabalho da pessoa é muito mais valorizado quando ela realmente... Não, eu tô falando, não tem isso que não é mais fácil de dizer assim, vai tocar na festa do amigo, no dono da casa que é amigo dele, não sei o que lá, mas... Não tem, não tem, não tem, não tem, tá, é tirado. Vai que daqui a um tempo, nego, cria um robô que joga futebol. Não, você vai lá, pega um cara que tem uma estrela, que ele é famoso, vai lá na cantorizou a tocar. O famoso dos cantorizou a tocar. Você não viu o Jesus 20 que aconteceu? Maioritos cantores no canto. Ficou famoso porque conheceu a Madonna aquela coisa toda e começou a tocar. Agora ele pode até estar tocando, porque ele realmente aprendeu o que ele tá fazendo, mas a princípio ele foi visto como um falso DJ. Foi a imagem... E aí você acha que ele tava ligando? Ele tava... Ele não tava nem aí. O bolso dele tava agirando. O cachê dele era 600 fotos por minuto. Ele cobrava... Então... Você acha que ele vai ligar quando fala? Não, não é você... Você tem que se importar. Se você trabalha com a mídia, se você trabalha com o público, ele ia me importar assim, se o público pensasse numa coisa errada de mim. Mas se ele tá recebendo isso, só poucos... Mas receber e você não... E ela só assim, ó. Tipo, não ter orgulho do que você faz, não fazer a coisa direita, acho que só receber. Mas é lógico que ele tinha, eu acho que sim. Receber, todo mundo recebe. Não. É porque a sua visão é outra. Entendeu? É, cada um tem sua opinião, né? Não acho. Eu acho que um cara igual a ele, porra. Eu acho que ele como modelo, ele é top de linha. Agora, querer criar uma imagem de DJ e mostrar que toca... Eu tenho que ganhar um milhão, dois milhões, três milhões... Eu não tô falando. Eu não tô falando do que ele ganha, do dinheiro que ele ganha. Eu tô falando que o que ele tá passando ali não é uma coisa real. Agora, chegar lá e meter o carão dele pra tirar foto, desfilar, o cara é foda. Mas hoje em dia ele aprendeu, uai. Agora, querer fazer uma coisa que tu não tem... Tem que aproveitar a estrela. A estrela veio, você aproveita pra brilhar. Depois, você vê o que você faz. Igual ele. Ele começou, não sabia. Hoje o cara tá foda. O cara tá produzindo, tá fazendo tudo. Ah, tudo bem. Mas quando começou, ele tinha que aproveitar a estrela dele. Ele tinha que fazer o nome. É, foi a oportunidade que bateu. É igual que a gente falou ontem. Foi, que a gente falou ontem. Se você não soubesse tocar e tivesse a oportunidade dessa, você não ia pegar a sua cara? É, você não ia pegar? Óbvio que você ia. Você não ia pegar a sua cara? Mas eu tô falando, ele pode enfiar... Ele não precisava ser um DJ pra aparecer mais DJ. Não, mas é um particular que ele tinha que tocar. Ele queria. Não, não. Tudo bem. Ele nem trabalha mais. Ele nem fala mais que nem modelo, né? Nem fala que ele queria tocar. Mas agora... Ele dragou a passarela pra te fumar dinheiro. Agora ele pode falar, eu sou um verdadeiro DJ, porque eu estudei para isso, a princípio, no começo, ele não podia querer meter essa banca, agora ele pode, ele nem precisou, o povo explodiu, o povo explodiu, é assim mesmo, eu até comento ontem, vai aproveitar a oportunidade, se você se soube desse jeito, beleza pra ele, eu tô dando a minha opinião, porque eu não iria me suprir desse jeito. Mas você tá aqui é pra isso também, se você não ganhar, você falou ontem, se eu não ganhar um milhão, eu vou aproveitar a oportunidade, que se eu sair daqui, eu recebi um convite pra ser, pra tipo ser atriz, eu vou fazer uma parada, que eu não vou meter minha mão onde eu não alcanço, não vou dar ela a meter minha cara, pagar um milho, de chamar ela a tirar foto, aí eu vou estudar pra isso, mas é o que ele fez, ele foi, mas ele tinha que começar tocando. E aí